Camila Leven aqui que vai atualizar pra gente a previsão pra hoje. Camila Leven, que susto, a gente falou que é textos temporais, né? Hoje, pelo menos, não há indicação de temporal. Tem muito calor, mas sem indicação de temporal, né? Ainda bem, né, Márcia? Pelo menos um dia que a gente não precisa alertar tanto a população e muitas vezes a gente fala e o pessoal às vezes até brinca, tá falando que vai fazer sol e vai chover. Mas o tempo muda muito rápido e tá aqui um exemplo disso, pode inclusive causar uma tragédia como ocorreu. A boa notícia é que hoje a gente vai falar só de calor, ele vem sozinho, com muito sol, tempo seco. É uma massa de ar que assumiu o controle do tempo e ela faz com que a gente viva dias escaldantes. Esse é o primeiro de uma onda de calor que se estabelece aqui em Santa Catarina. Então vamos dar aquele giro pra gente ver como é que tá começando o dia pelo estado e também as temperaturas nesse momento, porque elas vão subir rapidamente. Jaraguá do Sul, nossa primeira parada, com 23 graus agora, pouco próximo de 5 para as 8, 7 horas e 54 minutos e preparem-se porque por aí a máxima passa dos 30 a 33 graus para Jaraguá do Sul. Balneário Camboriú é nosso próximo destino, também com a mesma marca nos termômetros, sem nenhuma nuvem no céu, o que favorece o calorão previsto para hoje. A máxima aí deve ser de 32 graus em balneário. Floripa, nossa próxima parada, também com bastante sol, céu azul, temperatura também na marca de 23 e um rápido aquecimento previsto para as próximas horas. Blumenau fecha a nossa volta por Santa Catarina com 21 graus, temperatura levemente mais baixa, mas eu já aviso, a tarde não tem muita trégua nesse calor, não. Vamos passar dos 30 por aí também. Então vamos dar uma espiadinha no nosso mapa da previsão do tempo, porque depois dessas temperaturas ainda um pouquinho amenas, nesse momento, logo mais, o calorão está aí. Temos 34 graus para Blumenau, 35 em Joinville, 33 em Itajaí também em Floripa, 34 graus em Criciúma, no oeste Joaçaba 33, Chapecó 33 graus e Caçador 31. Hoje, sem risco de chuva e o sol vai continuar brilhando amanhã. Aí sim, a gente já começa a ter uma chance muito baixa de pancadas de chuva com trovoadas, tudo isso de maneira isolada durante a tarde. Essa chuva, ela é muito mal distribuída e de curta duração. Só tem um motivo que pode fazer ela cair, que é justamente o calor. Tirando isso, nós não temos nenhum sistema que deve passar por aqui para complicar essa situação e tirar a presença do sol. Por isso, essa chance de chuva é pequena, mas fica o aviso. Temos 35 graus para Joaçaba, 35 para Chapecó. O calor se intensifica amanhã. Mesma marca em Joinville, Blumenau também com 35 graus, Criciúma vem junto também com essa mesma temperatura prevista, Floripa com 33, Itajaí com 32 e até mesmo lá na Serra, Lages promete 31 graus amanhã. E essas temperaturas, elas vão continuar subindo e não só em terra, mas também no mar. Elas estão mais elevadas em todo o litoral catarinense. Por exemplo, aqui nas áreas do nosso litoral sul, que costuma ser um pouquinho mais gelado, elas estão entre 22 e 24 graus. Na Grande Florianópolis, em torno dos 26. E vejam o vermelhão lá no litoral norte, pertinho do Paraná. Pontualmente, a temperatura da superfície da água pode chegar a 28 graus nessa área do nosso litoral. Vamos dar uma espiadinha então? É pra lá que a gente vai, se é onde as águas estão quentinhas, a preferência de quase todo mundo. Litoral norte, Itapuá na tela pra vocês. Pra fechar essa primeira participação, um pouco mais de leveza no tempo, que estava sendo muito aguardada. Céu azulzinho, nem uma nuvem. O sol aí brilhando sobre o mar com seu reflexo. 24 graus por lá. E ondas tranquilas em todo o litoral. Em torno de meio a um metro de altura apenas. Isso em toda a costa, pra deixar o pessoal mais tranquilo, pra curtir a praia. Imagem belíssima, né? Que delícia de imagem. Leve essa energia pro seu dia. Tá saindo? Feche o olho. Quando eu digo feche o olho, eu lembro do Marquinho. Lembra do Marquinho? Sim. A madura, você diz pras pessoas olharem e fechar o olho. Olha primeiro, guarda a imagem, fecha o olho e guarda. E leva pro dia. Leve essa energia linda.